E olha aí, a base ela não some, galera! Comenta aí se você sabia disso daí, tá, galera? Salve, galera! Tô com a classe paletinará com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo à base do vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês, tá? Invasão aqui, ó, de vingança à base sem nome. Porém, essa invasão eu vou ensinar uns bugs épicos aqui que você precisa saber. Se você é invasor, se você faz invasões, isso daqui vai ser extremamente importante para você. Ainda mais se você pegar uma base sem nome, eu vou ensinar como é que faz para você estar indo lá na base, ver como é que ela é, certo? E você voltar para a sua base, pegar as coisas para conseguir fazer a invasão normalmente sem a base sumir, tá, galera? Isso mesmo, muito bom, tá? Para quem não sabe, galera, a gente pode estar indo até a base, ó. Vou entrar até a... vou ir até a base aqui. Vou lá dentro, beleza? Não vou fazer barulho nenhum, tá, galera? Não vou fazer barulho nenhum. Vou ver qual que vai ser o layout desta base aqui. Vamos entrar que eu vou mostrar para vocês. Então, chegamos aqui na base aqui e agora a gente consegue, galera, ver qual que é essa base aqui sem nome. Porque essa base aqui, ela parece que tem 5, 6 ou 7 bases dessas daqui diferentes, tá? Então, a gente já viu o layout que ela tem aqui. Não fez barulho nenhum. Ou você pode fazer barulho aqui e colar pasta, tá? Eu vou fazer o procedimento aqui agora, galera. Como eu entrei, eu vou colar pasta. O Jonas comentou que se a gente não fizer barulho nenhum, tá? É só a gente sair do mapa aí que vai funcionar. Porém, eu não testei desta forma, tá? Se você faz desta forma, deixe nos comentários aí para a galera saber. Porém, do jeito que eu entrei aqui, mesmo eu não fazendo barulho nenhum, eu vou colar pasta, tá? Para não fazer nenhum tipo de autosave aqui dentro desta base. Agora eu vou lá no YouTube, vou pesquisar para ver qual que é o layout desta base. Agora você coloca lá no YouTube, invasão, base, sem nome. No meu canal mesmo, provavelmente deve ter o layout desta base aqui. Se eu não me engano, eu gravei, eu acho que foi 3 ou 4 bases. De 5 ou 7 que deve ter, tá? Então, eu vou colar pasta aqui. Se você não sabe como que faz esse procedimento, descrição aí tem a playlist e o vídeo ensinando. Veja o vídeo mais atualizado, que eu fiz a versão de computador e a versão de celular que eu usei arquivo. Administrador de arquivos, muito bom. Tá, então vamos colar pasta aqui. E voltamos, galera. Já colei pasta e olha a mágica. Pode ver que eu estou até com as coisas normais aqui. Eu vou voltar, tá? E olha aí, a base ela não some, galera. Comenta aí se você sabia disso daí, tá, galera? Dá para a gente poder estar entrando na base, ver qual que é o layout. Se você quiser abrir lá a base, ver o layout dela e voltar também. Funciona, a gente consegue fazer até o bug. Eu colei pasta, galera, porque se caso a gente fizer aquele bugzinho da morte lá, coloca os itens na moto para levar mais itens para a base, para que você que não sabe do bug da morte, tem vários vídeos também ensinando no canal, tá? É só você colocar. Vamos ver se essa base aqui, ela vai ser interessante para a gente fazer o bug da morte. Eu ensino também vocês aí. E para não lembrar que o Jonas, o grande Jonas, administrador aí dos grupos aí, ele comentou que não precisa limpar dados, tá? Conforme a gente entrou na base ali, é só não fazer barulho nenhum, que a gente consegue fazer isso aqui também. Porém, eu não testei, tá, galera? Vamos entrar aqui. Então, galera, já peguei aqui algumas machadinhas. Eu acho que até pouco, tá? Mas se caso precisar, a gente faz o bug da morte e volta, né? Beleza? Então, vamos aí. A invasão da base sem nome. Eu vi que não é uma das melhores, né? Mas vamos ver os itens que a gente vai encontrar aqui agora. Vamos lá. Beleza, galera. Chegamos aqui na base, aqui, tá? Que nem eu mencionei lá. Eu vi o layout no YouTube. Você pode também, tá, abrir na base. Tudo aqui ficar colando pasta para você poder ver o layout dela e onde você vai abrir. E pelo que eu vi, o melhor local vai ser aqui, tá? Eu nem vou precisar de machadinha. Se caso eu precisar, eu já vou abrindo os bolos que tem aqui dentro mesmo, tá? Então, a gente vai abrir aqui. Destruir esse baú aqui. Beleza, galera? Ó, e já vamos pegar esse material. Pera aí. Pedra. Legal. Vamos colocar essas coisas aqui. Não sei se vai ser uma base rica, né? De materiais, mas tudo bem. As armas aí, eles... Eu acabei deixando um monte de arma num baú ali desprotegido, galera. Eles entraram e pegaram, tá? Vamos quebrar aqui. Se precisar, a gente utiliza mais. Beleza? Ó, 12 de barulho. Vamos... Acho que tem mais um local aqui para a gente abrir, ó. Perfeito. 15. Vamos pegar aqui essas coisas. Provavelmente vai vir uma rodada de zumbi, né, galera? Ó, 3. Perfeito. 22 barulho aqui. Vai vir um zumbi. Deixa eu ver. Ó, já estão vindo aqui, tá, galera? Vou fazer a eliminação deles aqui rapidamente. Prontinho. Então a eliminação já foi feita com sucesso, tá? Agora vamos recolher os itens aqui dos baús. Vamos ver o que tem nisso daqui. Ó, pelo menos couro tá vindo bastante, tá? Bilhete vermelho, comida. Bilhete vermelho, ó. Bilhete amarelo. Vamos pegar aqui agora essas... Aqui só tem arma velha, né? Vamos continuar aqui abrindo esses bolsos, galera. Eu vou precisar fabricar provavelmente mais um aqui, tá? Ó, então tem mais uma área aqui cheia de farm. Vou colocar essas coisas aqui. E eu vou fazer o bug aqui da morte, tá, galera? Para lembrar que você pode fazer esse procedimento somente uma vez, tá? Para você... Pera aí, vamos colocar essas coisas aqui. Senão a base, ela some. É, é tudo farm, não tem problema. A gente usa esse farm todo aqui. Perfeito. Tava precisando disso. Não sei se vai ter mais alguma coisa de 3x7 na base. Tô chutando que não, tá? Eu só vi o layout mesmo. Não vi assim se tinha alguma coisa de 3x7 dos baús. Aí você pode morrer para zumbi, tá, galera? Como você pode também estar fazendo isso daqui, ó. Pode ser de fome, sítio também, tudo faz. Vamos lá. Chegando aqui na base aqui, galera. A gente vai guardar os recursos, tá? Ó, que nem eu falei. Agora os recursos que a gente tá aqui na moto, a gente consegue pegar. Eles, tá, ó. E guardar aqui nos baús. E a gente vai ter mais espaço ali. Para a gente poder estar levando mais itens. Beleza? Para lembrar que minha moto não tá no level máximo. Então eu não consigo levar tantos itens assim, né? Vamos colocar já essas coisas para cá, ó. Isso aqui. Vou fazer uma machadinha também que a gente ficou sem, né, galera? Então eu vou produzir aqui. Vou guardar as coisas. E já vai aparecer com vocês lá na base. Beleza? Pode ver, galera. A gente fez todo esse procedimento aqui. E a base, ela não subiu, tá, ok? O perigo aqui de vazão subiu para dois dias novamente. E a gente vai continuar agora fazendo as missões aqui, tá? Eu coloquei uma roupa mais ou menos ali. Vamos embora. Eu não acho que dá para a gente posicionar a moto ali, né? Vamos ver se dá. Pode ver, galera. Chegamos aqui. Eu fui dar uma olhada ali. Ó, acredito que dá para a gente posicionar a moto ali também, tá? Para a gente poder estar travando os zumbis. Vou mostrar um outro bug aqui para vocês, tá? É, vamos colocar esse farm. O bom, galera, é que eu estou achando aqui da invasão. Porque está me livrando dos farms, tá? Porque se... Eu não reclamo quando vem base assim, não. Eu até gosto de bases assim, tá, galera? Mesmo não vindo tantas armas. Ó, então a gente vai ver a posição que ele vai descer da moto, né? Tentar posicionar ela aqui, ó. Para travar os zumbis. Eles não entrarem na base, beleza? Provavelmente dá para a gente fazer isso tranquilo aqui, ó. O bug da moto, não tem ideia, né? Ó, acho que ficou muito próximo. Não vai dar. Deixa eu ajeitar aqui mais um pouco para frente, ó. E... Aqui, ó. Está jogando pelo teclado e mouse, embora até louco, tá? Ficar posicionando esses breguenets aqui, ó. Certo. Um pouquinho mais para trás. Eu não sei se vai deixar descer por conta da bancada. Qualquer coisa, eu quebro essa bancada, tá? Essa bancada ali, eu acho que tá... Ela vai me atrapalhar mesmo, tá? Deixa eu colocá-la um pouquinho mais. Tem que ser de uma forma que eu não consiga passar. Vou colocar ela mais para frente aqui. Aí, beleza. Coloca para trás. E assim a gente fecha. Será? Não, ficou muito... Nossa, ficou muito afastado. Pera aí, galera. Eu vou quebrar essa bancada aqui. Deixa só eu tentar posicioná-la a última vez aqui, senão eu vou quebrar essa bancada. Aí, vamos ver. Ó, acho que desceu. Mas deixa... É, eu passei. Deixa eu colocá-la um pouquinho mais para... Aqui para o canto aqui. Tem que ser bem colada, mano. Mas se não... Desse jeito aqui, eu tô achando... O personagem não pode passar. Ó, não passou. Não passou. Perfeito, né? As coisas já estão aqui na moto. Se tiver algo mais interessante, eu já deveria ter feito isso desde o início, tá? Tudo bem. Não tem problema não. Vou quebrar esses bolsos aqui. Não... Nenhum zumbi vai incomodar mais a gente, tá? Vou pegar essas coisas aqui. Colocar já a gasolina ali na moto. Para evitar. Aí, perfeito. Perfeito. Muito bom. Galera, se você tá gostando aí da invasão aí, considera deixar o seu like. Isso me ajuda demais, beleza? Só armas gastas aqui. Foram as armas que eles deixaram... Que eu deixei na parte de fora. Eles gostam de armas gastas? Tava com um monte. Ó, eita! Achei o ouro aqui, hein? Eu não vou querer essas armas gastas, não. Comida. Isso aqui ajuda demais. De início, tá? Vou colocar essa gasolina ali, ó. Eles devem me bater aqui, mas tem problema. Aí, perfeito. Vou colocar essas coisas aqui agora. Deixa eu ver. Olha eles querendo bater, né? Vamos levar essa comida tudo, velho. Machadinha, tá vendo? Vamos terminar de abrir esses baús. Esse aqui a gente já abriu. Abri esse aqui agora. Beleza? Agora dá pra gente abrir tudo aqui, as coisas. Mais pedra. Caraca, velho. Eu adoro essas bases aqui. Mano, eu não vou nem abrir mais nada. Aqui, ó. Não vai dar pra gente levar, tá? Mas eu vou quebrar aqui pra gastar esses machadinhos, ó. 76. Vamos ver o que tem aqui. As zumbisadas tá travando. Deixa eu colocar no mínimo aqui. Perfeito. Agora não trava... Não trava tanto, né? Aqui tem muitos zumbis, tá, galera? Ó, perfeito. Que agora que chegou a rodada, vamos colocar essas coisas aqui pra trás. Ó, já era. Fechou. Aqui não quero nada. Aqui no meu inventário nem devia ter trazido essas coisas também. Que maluco barato tá travando o pachuchu, hein? Esses blocos de pedra, cara. Perfeito. Nem sei o que eu vou deixar pra trás aqui. Vou deixar esse bilhete amarelo. Deixar essa comida. Comer tudo. Madeira já tem bastante lá, né? Vamos escolher aqui agora as coisas que a gente tem que levar. Ferro. Aqui a gente já quebrou também, né? Aqui essas 20 taubas. Taubas aqui. Taubas. Essas 20 taubas. E fechou, tá, galera? Chave inglesa ali também. Invasão. Fechou, fechou. 10 couros. Vamos comer isso aqui. Uma pilha. Não vou levar uma pilha. O resto aqui é só armas gastas. Isso aqui já vai ajudar pra chuchu, tá? Pedras aqui a gente tem. Pedra, pedra. Então é isso. Agora pra poder sair aqui da base. Deixa eu trocar aqui uns 20, mano. Tá, pegou tantos zumbis. Vocês tão vendo? Ah, mano. Eu vou trocar aqui, ó. Tipo. Ah, não. Também não. Não, deixa assim. Deixa assim. Tá. 5 ferros aqui. Bastante é pedra. Essas coisas aqui. Bilhete amarelo. A gente consegue facinho no bunker. Mesmo... Ó, 16. Tá bom, tá bom. Tá bom. Conseguimos pegar bastante coisa aí, tá, galera? Agora pra poder sair aqui eu vou fechar. Vou abrir o jogo e o personagem ele vai aparecer lá fora. Beleza? Ou posso subir aqui na moto aqui também. Vai ter um monte de zumbi, ó. Posso fazer isso aqui também, tá, galera? Pra falar a verdade eu não vou fechar e abrir o jogo não. Vou atrair os zumbisadas tudo pra cá, ó. Vai vendo. Aí, ó. Atrair os zumbisadas tudo pra cá. Aí eles não... Ixi, rapaz. Tem alguns ali que ficou ali ainda. Mas não tem problema não. Subir na moto aqui, ó. E vambora. Antes da zumbisada vinha. Haha! Sucesso, hein? Então finalizamos a invasão. Até que foi legal, tá, galera? Não foi uma base tão ruim assim. E agora sim ela vai sumir, tá? Então se você gostou, deixe o seu likezão no vídeo. Se é novo no canal e já se inscreva pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Considere deixar seu like aí que é muito importante. Caso não fiz isso ainda. Um grande abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho